A partir de hoje, os recursos do Fundo Pispazep vão estar disponíveis para saques. Neste primeiro dia, quem é cliente da Caixa Econômica e do Banco do Brasil vai ter o dinheiro depositado na conta corrente ou poupança. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. Os recursos do Pispazep ficarão disponíveis para todas as pessoas que têm direito ao fundo sem limite de idade. Diferentemente dos saques anteriores, agora não há prazo final para retirada do dinheiro. No total, 10,4 milhões de trabalhadores serão beneficiados com 18,3 bilhões de reais. Quem tem conta na Caixa e no Banco do Brasil terá o dinheiro depositado diretamente em conta corrente ou em poupança, automaticamente hoje. Já os demais cotistas terão de fazer os resgates conforme o seguinte calendário. A partir do dia 26 de agosto, para quem tem mais de 60 anos, e a partir de 2 de setembro, para quem tem até 59 anos. Tem direito ao saque todos os cotistas da iniciativa privada, cadastrado no PIS, o Programa de Integração Social, e os servidores públicos cadastrados no PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que foram cadastrados até o dia 4 de outubro de 1988. Para atender aos trabalhadores com direito a cotas do PIS, a Caixa disponibilizou o site exclusivo. Anote aí o endereço. www.caixa.gov.br bata barra cotas PIS, onde é possível consultar o direito das costas, além de valores, cronograma e locais mais convenientes para o saque. É uma injeção na economia e um dinheirinho extra para quem está precisando, Renata. Com certeza, Ricardo. Muito obrigada pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto